Oi gente, sejam bem-vindos. Olha, hoje o nosso papo aqui vai ser bem rapidinho, vim trazer pra vocês um lacinho que é muito fácil de fazer, muito fofo e é uma ótima opção pra aquelas mamães que gostam de modelinhos pequenos e também aquela fase que a bebê tá mudando de faixinha pra bico de pato. É um modelinho, fica bem mimoso no bico de pato, então fica bem legal, tá? Então, a diquinha hoje vai ser essa, ele fica, ó, aproximadamente sete centímetros e meio, é um tamanho ótimo pra quem gosta aí de modelinhos menores e fica muito bonitinho, né? Então, vamos seguir aqui já? Vou usar, ó, a fita número cinco medindo... Vinte e seis centímetros. E outro pedaço da fita número cinco medindo quinze centímetros, apenas isso de fita. Um bico de pato eu vou usar aqui, o de cinco centímetros, esse de duas garrinhas, o meu já está aqui encapado, aqui a borrachinha pra colocar. Essa fita aqui é da Yama, esse número aqui é o vermelho, duzentos e cinquenta. Muito linda essa cor, todos esses materiais vocês encontram lá na Estilo Fitas, vou deixar o link aqui abaixo na descrição pra vocês, tá bom? Dá uma olhadinha, tem muito material legal lá pra laceira, de ótima qualidade e eles são assim de total confiança. Super indico. Então, bora lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, ó, esse aqui vai ser o gravatinha, essa parte de cima. É simplesmente marcar aqui, ó, se você quiser marcar com isqueiro, você marca. Se você quiser colocar um alfinete, você coloca. Não tem segredo isso aqui, ó. Colocou aqui, passou aqui um pouquinho, um meio centímetro aqui, ó, o menos, como você quiser. Pronto, ó, fez isso, ultrapassou pra um lado, ultrapassou pro outro um pouquinho e prende aqui tudo junto. Pra que você já saber o meio. Mais ou menos, ó, esse meu ficou aqui, ó, com seis centímetros e meio, tá? Mas aí vai, se você quiser ele um pouquinho maior, corta um pedaço maior. E com esse pedaço aqui, ó, simplesmente vai fazer isso, ó. Traz uma parte pra cá e outra parte pra lá. Vamos colocar assim, ó, um pouquinho pra fora, outro pouquinho pro lado de cá. Nesses ali, vou tentar fazer mais ou menos no mesmo tamanho que eu fiz os outros. Lá eu deixei mais ou menos uns oito centímetros. Isso aqui, ó. Pronto, ó, já tá no meu, tá no tamanzinho já. Então, aqui eu posso colocar alfinete ou bico de pato, como você preferir. Então, aqui, ó, fez isso aqui, agora você vem, junta aqui, ó, essas duas pontas aqui menores. Pra você saber aqui aonde tá o meio, tá? Não é essa aqui que você vai deixar certinho, não. Preocupa com essas duas aqui, ó. Então, aqui agora é só marcar. Gente, muito simples esse lacinho. Eu já peço vocês que curtam, comente aí, compartilhe essa diquinha. Se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Isso ajuda muito o canal a crescer. E a gente agradece. Aqui, ó, mais ou menos aqui, eu centralizo, ó, só peguei aqui. Eu gosto de alinhar, vai, esse modelinho todo junto, tá? Mas se você quiser alinhar, vai, ele separado, você pode também. Mas eu já gosto dele, o efeito assim, juntinho. Então, aqui, ó, você só observa se tá o mesmo tanto aqui, o mesmo tanto sobrando aqui. Tudo certinho, pode colocar alguma coisa pra prender tudo junto se você tiver dificuldade. Vou tirar esses alfinetes. Vou colocar o bico de pato, ó, tudo junto aqui. Pra quem tem dificuldade, isso aqui fica bem mais fácil. Então, agora é só alinhavar. Eu alinhavo dessa forma aqui, ó. Eu começo aqui um pontinho fora, aqui da, da, nessa parte. Primeiro pontinho. O segundo eu já pego aqui, ó. Bem nessa divisão aqui das fitas. Então, terceiro, quarto. Já posso tirar esse alfinete pra não atrapalhar. Esse bico de pato aqui também pode sair. Se você não tiver dificuldade, você pode alinhavar tudo só segurando aqui na mão, tá? Não precisa de nada disso. Ó, agora aqui, ó, o quinto pontinho, eu também pego aqui, ó. Na divisão aqui dessa fita aqui do meio. E o sexto já vem aqui fora, como no outro lado. E ele vai ficar assim, ó. Então, ficou... Ficou um pontinho fora, os outros quatro aqui, e mais uma aqui fora. E aí, é só puxar. Você já vai puxando, ó. E ele já vai ficando certinho. E nesse modelinho, como em outros também, assim, tem uns modelinhos que parece que são mais delicados. E esse aqui, eu acho que ele é bem delicado. Eu gosto de fazer o ponto invisível. Diquinha aí, tá? Se você não sabe fazer o ponto invisível, vamos olhar agora como é que faz. Ó, bem fácil. Então, aqui eu puxei bem, ó. Tá bem certinho os gominhos aqui. Eu venho aqui, ó, e volto o ponto aqui, ó, bem próximo da onde eu saí com a linha. E volto com ele lá pro outro lado. Se você precisar do alicate, você pega, puxa, ó. Puxou. E tá vendo como ele já vai ficando firme, ó, seguro? Não precisa de você ficar dando aquele monte de volta. Se você quiser fazer assim. Então, ele vai ficar bem lá os pontos embutidos. E não fica aquele monte de volume de linha, ó. Volto mais uma vez. Isso aqui tudo depois, ainda vai vir a fitinha segurando. Então, não tem risco de soltar. Pronto, ó, tá vendo? Fica todo assim, é, certinho, sem ter aquele monte de linha aqui envolvendo. Faço do outro jeito também. Mas, em determinados modelos, eu acho que esse, essa forma aqui, já ajuda bem pro laço já ficar assim, bem bonitinho. Então, aqui, ó, agora é só colar. Gente, olha que facilidade. Uai, não, não acredito que você ainda não deixou seu joinha aí, né? Então, bora lá, meu filho. Vamos escorregar esse dedinho aí. Dá um joinha aí pra nós. Agora, aqui, é só vir e colar o seu bico de pato, tá? Sem segredo nenhum, da forma que a gente já tem o costume. Faça aí do seu jeito com a cola que você já tem o costume também de usar. Independente aqui da cola, é a mesma forma, ó. Cola aqui, espera a cola secar, se você tiver usando a cola quente. Espera ela secar, esfriar, né? Pra ficar aqui bem firme. Naqueles outros ali, eu fiz tudo com cola de silicone frio. Gente, eu adoro trabalhar com silicone frio. Só que aqui no vídeo, é mais difícil porque é mais demorado. Com silicone frio, a gente tem que ter mais tempo pra esperar secar, tá? Agora aqui, ó, nós já vamos fazer o acabamento com a fitinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, olha como é fácil esse modelinho, já, ó. Já com a borrachinha, já com tudo. Agora, o que falta é só cortar as pontinhas. Isso que também é muito fácil, ó, você pega a sua tesoura, de preferência bem afiada, e vai, olha, com um corte só. Pega daqui de baixo, se você quiser esse mesmo corte arredondado. Pega daqui e leva até a ponta lá em cima, olha, com um corte só. Sem ficar picotando a tesoura. Se houver, como aconteceu aqui, ó, de sair do lugar, eu não cheguei até lá, você pega, olha, a sua tesoura e traz aqui, ó, no finalzinho do corte, tá? Pra não pegar aqui na ponta, ó. Porque se você vem aqui e fica fazendo esses picotes assim, pode correr o risco de picotar a sua peça toda. Então, você pega, se você conseguir, ó, levar, ó, com um corte só, você chega lá. Se você ver que não dá, traz aqui no final da sua lâmina, tá? Porque isso ajuda a não picotar. Selou, bem selado. Essa fita aqui, na hora que você for fazer o lacinho, se você não quiser selar, nem precisa. Porque ela já vai ser selada aqui nessa hora, né? Mas a outra lá, você sela. Sela, bem selado pra isso não desfiar as pontas. Então, certinho, gente, olha que facinho, que delicado esse modelinho. E fica muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram, pra mim também ver o seu trabalho e repostar nos meus stories. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.